Meu Deus, defendei-nos. Meu Deus, põe o teu olhar no mundo que tu criaste, que vive em sofrimento. Não deixes que as armas matem aqueles que não têm culpa e sofrem tanto tormento. Assim, o homem, com o seu poder enorme, mata com as armas, com a dor e com a fome. Não queiram enriquecerem, à custa de tanta lágrima e de tanto fazer o mal. O mundo é uma passagem. Lá vamos dar contas, lá em cima, no tribunal. Pois, bem sabês que a riqueza nada vale. Para Deus só conta o bem e não o mal. Ó meu Jesus, vem ter comigo. Quero-te amar e viver contigo. Vem ensinar. Vem-me ensinar o que eu tenho que fazer para alcançar o paraíso que tenho para viver. Ó meu Jesus, dai-lhe perdão. Àqueles que são maus, que são maus, tocai-lhe no coração. Que acabem com as guerras e também com a ambição. E a todos que seja dada. E a todos que sejam dada com ternura a sua mão. Hoje é o dia da mãe. É o dia mais bonito que toda a gente tem. Hoje é o dia, é um dia bem lembrado. Por isso, neste dia, eu canto este fado. Hoje é o dia, que aqui no meu país, peço a todos os filhos que façam o que eu fiz. Que se lembrem de sua mãe querida, que nos deu muito amor durante toda a vida. Hoje é o dia, que eu nunca esquecerei. Ai, mas que lindas lembranças à minha mãe eu dei. Escrevi tão lindos postais, que em toda a minha vida não esquecerei jamais. Hoje é o dia, em que toda a criança dá beijinhos à mãe e enche-se de esperança. Hoje é o dia, em que todas as pessoas, aqueles que são filhos, dão tantas coisas boas. Aqueles que são filhos, dão tantas coisas boas. Deus, abençoado seja o dia da mãe, que tanta beleza tem. Poema de Maria Cá. Dezembro É o mês das chuvas, das geadas, para dar o bom sabor às boas pencas, para se comer na noite da consoada. Mata-se o porco, o cabrito, o peru e o galo, para no dia de Natal ir para a mesa. Também não faltam aos tradicionais bolos. Como toda a família. Na festa, por fim, são as prendas abertas e repartidas. É uma grande alegria. Agora vou falar aquilo que eu sinto, o que para mim é o Natal. Pois se todos nós também fôssemos levar uma prendinha, ao menino Jesus, lhe pedi também uma prenda, para ele nos dar, a prenda do perdão. E de nos fazer ensinar a amar o nosso próximo, cada vez mais. E ela nos ensina, para não roubar, não matar, não maltratar. Para não pôr na nossa alma pensamentos maus. Pois tudo isso vem do caminho da perdição, quando tiramos Jesus dentro do nosso coração. O menino Jesus quer essa prenda de todos nós, ou seja, a prenda do amor, para uns com os outros. Nossos irmãos, vamos à igreja, na noite de Natal, lhe oferecerem também uma prendinha ao menino Jesus, que ele espera de receber, de quem o ama e de quem se lembra dele. Como visitar. Uma prenda linda que agrada ao menino Jesus, que é como visitar um doente, dar um carinho a uma criança, e que não, e quem não tem família. E levar uma paradinha de amor, que tanto agrada ao doente e a Deus nosso, sim. Poema de Maria Carmo